O Espírito de Deus está comigo E a força que me anima, o amigo que consola O Espírito de Deus me dá alegria A força do Senhor me faz o vencedor Espírito Santo, aceita meu canto O meu louvor a ti, Senhor Espírito Santo, aceita meu canto O meu louvor, com todo amor Espírito Santo, aceita meu canto O meu louvor a ti, Senhor Espírito Santo, aceita meu canto O meu louvor, com todo amor Espírito Santo, aceita meu canto